Quero agradecer aqui todos os colegas deputados e deputadas que votaram por essa urgência importante, o projeto 1322, pela segurança dos pets nos transportes, seja uma companhia aérea, uma companhia marítima. Importante frisar, essas companhias recebem quando transportam um pet. E não é pouco, é caro. E todos nós sabemos quanto está caro a passagem aérea, porém não tem uma segurança garantida. Isso aqui é muito simples, um custo barato, fácil de se resolver por parte das companhias aéreas, presidente. Vai assim que receber o pet do tutor, coloca um rastreador, quando devolver, retira. Não dá para ter uma insegurança, uma situação. A busca pela cachorra Pandora mobilizou boa parte da cidade de Guarulhos, todo mundo comentando, todo dia procurando, pessoas ansiosas, preocupadas, sofrendo. E ela estava dentro do aeroporto. Olha só, não saiu do aeroporto. Porém, lá ficou sem ser encontrada durante 45 dias. Portanto, essa medida é simples, porém muito, muito importante para a segurança dos pets e a tranquilidade aos seus tutores quando tiverem que fazer uma viagem. Por isso, agradeço a todos os colegas deputados. Esperamos que a matéria venha a votação numérico, o mais rápido possível, para a gente garantir esse direito. Obrigado. 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 Obrigado.